Me batida a palma na mão, me batida a palma na mão, me batida a palma na mão, eu sou a castanheira Me batida a palma na mão, me batida a palma na mão, me batida a palma na mão, eu sou a castanheira Me batida a palma na mão, me batida a palma na mão, eu sou a castanheira Lula é só o Portal! 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 A gente tem que casar com a galera do Portal, hein! Pode ligar a palavra! Gol! Um beijo para as cotecas! Galera do Afu! Cadê o pessoal de Jari, hein? Cadê a galera do Maranhão do Jari? Cadê a galera do Maranhão do Jari? Tem gente de Altamira aí? E de Solzão! E de Solzão!